Pronto, olá Ângelo, bom dia. Nós fazemos esta entrevista no contexto do protesto que aconteceu a semana passada dos bombeiros-chapadores frente à Assembleia da República e que teve muita participação e apoio. E portanto eu ia começar por perguntar porquê Caixas teve tanta adesão e tanto apoio por parte da sociedade civil e porquê que os bombeiros-chapadores recolhem aqui este apoio dos portugueses? Bom, olá. Então eu sou o Ângelo, sou bombeiro-chapador desde 2018. Ora bem, falando concretamente do protesto, o protesto foi convocado pelo meu sindicato, pelo Sindicato Nacional de Bombeiros-chapadores. Foi um protesto marcado já no seguimento de alguns anos, portanto este sindicato é relativamente recente, mas a luta não. No entanto, falando mais recentemente, desde que este governo entrou em funções, vários foram os pedidos do nosso sindicato para reunir com o governo, para chegarmos a algum tipo de resolução dos nossos problemas, mas desde, creio sensivelmente, maio ou abril, portanto essa porta deixou de estar aberta, portanto essa conversa que havia bilateral deixou de existir. E perante isso, devido à nossa classe já estar bastante agastada, devido a muitos anos de esquecimento, portanto, houve aqui uma formação de um movimento inorgânico que era transversal a vários sindicatos, a várias sensibilidades políticas e que serviu para unir a Malta em torno de um objetivo comum. Portanto, este movimento inorgânico começou há cerca... Portanto, eu estou a dar um conteio a isto a esta manifestação que eu quero. Desde há, sensivelmente, um mês atrás, que um grupo de colegas em Lisboa, primeiramente, decidiu acampar em frente à Assembleia da República. E nós, uns dias depois, eu sou um movimento profissional aqui no Porto, nós aqui no Porto decidimos acompanhar os colegas de Lisboa e fazer o mesmo aqui em frente à Câmara Municipal do Porto. E lá está, durante esta experiência deste mês, que tem sido bastante profícua, pelo menos na experiência da construção de um movimento, na construção de pontes entre nós, entre os colegas, tem sido bastante profícua. Depois, entretanto, também começámos a colher apoio da sociedade civil, devido a essa vigília que nós temos vindo a fazer, devido à comunicação também que nós temos feito em relação a essa vigília. E pronto, isto vem desaguar nesta manifestação que houve no passado dia 2 de Outubro, se bem que não foi o único este ano, este ano já tivemos outro em maio ou abril, penso eu, não teve tanta visibilidade. Mas, sem dúvida, este movimento contribuiu decisivamente para que nós estivéssemos lá tanta gente em 2 de Outubro. Falaste aqui de um descontentamento com este governo em concreto, mas o processo de negociação dos bombeiros e estafadores já vinha até do governo anterior. Portanto, eu queria perceber aqui como é que se joga esta relação com a mudança de governo e porque é que agora, tu, como disseste, já tinha havido outro protesto, mas como é que de repente se acentua aqui a questão nos últimos meses, como tu também disseste? Bom, é assim, portanto, dando um contexto, nós somos dependentes de, portanto, eu sou sapador no Porto, sou dependente da Câmara Municipal do Porto, um sapador de Viana de Castelo é dependente da autarquia de Viana de Castelo, e de Lisboa será de Lisboa, e assim sucessivamente. Portanto, nós estamos, a nossa tutela será das Câmaras Municipais onde nos estamos inseridos, são elas que decidem que meios é que nós vamos ter, que meios humanos é que vamos ter, as intervenções na infraestrutura dos nossos quartéis, enfim, esse tipo de coisas. No entanto, a nossa carreira é legislada pelo Governo Central, portanto, tudo o que seja, tudo o que tem a ver com questões salariais, isso tem a ver com o Governo Central. na questão de negociar com diferentes governos que entram e saem. Pronto, essa será também um pouco do motivo pelo descontentamento que nós sentimos, porque nós começámos a fazer, a trilhar algum caminho com o Governo, e por infelicidade da conjuntura, esse Governo cai, ou existem outras eleições, e esse trabalho que foi feito até ali perde-se, e começámos do zero outra vez, e naturalmente isso junto dos meus colegas causa muito transtorno, para dizer o mínimo, transtorno. E pronto, e aqui estamos nós, e aqui estamos nós. Entrando, se calhar agora um bocadinho mais nas questões, nas reivindicações concretas e nas questões de condições laborais, uma das reivindicações principais do bom participador tem a ver com o reconhecimento da profissão como profissão de desgaste rápido. Podes explicar aqui um bocadinho, exatamente, parece um pouco óbvio, mas o que é que leva esta profissão a ser uma profissão de desgaste rápido? Existem outras profissões no nosso país que já são consideradas como desgaste rápido, como os controladores de tráfego aéreo, por exemplo, como os bailarinos artísticos, por exemplo, os mineiros, portanto, tudo com a sua devida justificação, e pronto, achamos que para todos os devidos efeitos a nossa profissão também deveria ser, sim. E outra das reivindicações está relacionada aqui com, e também ligada ao desgaste rápido, está ligada também ao tipo de horário que os profissionais, que os bombeiros neste caso... Sim, nós trabalhámos por turnos, não é? Sim. Por turnos longos? Ou de dia ou de noite, por exemplo, o horário que eu estou a feto aqui na Câmara do Porto, portanto, será... eu trabalho 12 horas de dia, descanso 48 e depois trabalho mais 12 horas de noite, e sempre assim. E tu achas que dentro da profissão, portanto, dentro dos modos de profissão é possível mudar isto de alguma forma, ou é sempre obrigatório que os turnos sejam de 12 horas? Não é obrigatório que os turnos sejam de 12 horas, até podem ser turnos de 24, desde que esse descanso seja assegurado. Existem vários modelos, o que seria, se calhar, desejável era que isso fosse uniformizado a nível da nossa carreira para, tanto seja para um bombeiro sapador de Lisboa ou como um bombeiro sapador de Porto, como um bombeiro sapador de Braga, pronto, todos tínhássemos o mesmo horário. Porque isso depois causa constrangimentos dentro das diferentes câmaras, enfim, constrangimentos vários depois de pagamento de horas extraordinárias ou de não, se nós tivéssemos isso assente e legislado seria uma mais-valida. Portanto, quando falas de uniformizar, quer dizer que há aqui uma desigualdade que é inerente ao facto de os bombeiros sapadores serem geridos de autarquia para autarquia, é isso? Exatamente, exatamente, exatamente. Por exemplo, os bombeiros sapadores em Lisboa têm um horário, eu no Porto tenho outro, se calhar em Setúbal têm outro ainda. Agora em relação aqui aos salários, os salários reais dos bombeiros sapadores têm colhido cada vez mais, acho que era em 2002, um bombeiro sapador ganhava duas vezes e meio o salário mínimo nacional, hoje em dia ganha pouco mais de 50 euros que o salário mínimo. obviamente que isso tem um peso muito forte nos profissionais e na desvalorização da carreira, como é que esse desconforto é sentido depois também entre os profissionais? Ora bem, como bem disseste, em 2000 um bombeiro sapador ganhava duas vezes e meia o salário mínimo. Hoje em dia nós estamos resves o salário mínimo nacional. Tirando as ajudas de custo e etc., estamos resves no salário mínimo nacional. Como é que isso se sente entre os meus colegas? Bom, assim, por exemplo, eu quero comprar uma casa. eu não posso comprar uma casa. É-me impossível fazer um empréstimo ao banco para comprar uma casa. Eu acho que não é desejável que a proteção civil esteja alicerçada em salários baixos e que não tínhamos direito a ter uma vida digna. Ou seja, o aumento a pressão que o aumento do custo de vida tem sobre todos tem sobre nós também. Seja bombeiros, seja médicos, seja enfermeiros, etc. Todos sentimos a mesma dificuldade. Posso dizer que grande parte dos meus colegas, incluindo eu próprio, temos um segundo emprego para fazer fácil precisamente a esse custo de vida, para termos algum conforto, alguma dignidade. e isso acarreta os... Portanto, é difícil em si mesmo, porque nós temos uma carga horária de, portanto, 35, 36 horas semanais, não é? Se nós ainda vamos estar a trabalhar nas nossas folgas, nos dias em que nós teríamos de estar a descansar, não é? Há semanas em que uma pessoa trabalha 60 horas, há outras, se calhar, trabalha 70 horas. e sou em cima de trabalhadores que já têm que desempenhar trabalhos em turnos noturnos. Não é de todo desejável, e eu tenho neste momento 30 anos, não é? E tenho colegas meus mais velhos que também andam nesta vida e eu acho que não é de todo digno a situação continuar desta maneira. e eu amo a minha profissão, amo mesmo a minha profissão, e se eu pudesse dedicar-me a 100% àquilo que eu faço e poder descansar nos dias em que eu devo descansar, eu acho que isso é que seria o desejável. Falaste aqui também dos teus colegas mais velhos e eu ainda sobre condições de trabalho e a virar talvez aqui em última análise para uma outra reivindicação que tem a ver com o regime da aposentação, portanto, com as reformas, que é uma das reivindicações que os bombeiros safadores têm lançado a sua revisão para ter em conta outros gastos físicos e psicológicos. Perspetivas é que hoje em dia um bombeiro safador tem sobre a sua reforma e sobre a sua pensão? Ora bem, nós até 2019, ano em que foi feita ali uma mexida na nossa carreira, um bombeiro na categoria de safador, que é a categoria onde eu estou agora, ou seja, na base da pirâmide, podia ir reformado aos 50 anos, se não estou em erro, aos 50 anos. Isto se não decidisse progredir verticalmente, portanto, subi de patente, não é? podiam ir reformados aos 50 anos. Eu tive colegas meus durante uma carreira, uma vida inteira, almejavam esse objetivo de chegar aos 50 anos e poderem ir reformados e passaram o resto das suas vidas com os seus filhos e com os seus netos e por aí fora. e chegamos a 2019 e o governo então na altura, na altura PS, mexeu na nossa carreira e aumentou 10 anos à nossa apresentação. Portanto, nós neste momento, aquilo que está legislado é portanto, é os 60 anos e 7 meses. Ora, eu acho que, enfim, devido à complexidade do nosso conteúdo funcional, daquilo que nós fazemos, ninguém passa pela cabeça de ter um bombeiro a fazer um resgate num edifício com 60 anos. Eu acho que isso não é fazível. Pronto, e esses meus colegas, especialmente esses colegas mais velhos que tinham orientado a sua carreira para isso, levaram com um grande balde de água fria. Alguns estavam há meses de ir reformados quando essa lei saiu e de repente levaram com mais 10 anos em cima. Ora bem, eu, não sei, daquilo que eu conheço nas outras classes profissionais, eu acho que nunca ouvi nada do género. Nós sabemos muito bem como é que no ano passado ou há dois anos os franceses reagiram ao quererem ter aumentado mais dois anos de reforma, não é? Comparado isso com 10, eu acho que podemos todos imaginar aquilo que passa na cabeça desses meus colegas, o desânimo, a raiva, o desnorte, enfim, por aí. vamos ver se conseguimos reverter isso também para lhes fazer justiça a eles e a nós mais novos daqui a uns anos. E já assim, mas a chegar ao fim, a última pergunta, tu falaste muito da questão dos horários e depois da compensação em descanso por esses turnos, achas que isso acontece também, ou seja, se há um problema estrutural de falta de meios, sejam os pessoais ou materiais, na estrutura dos bombeiros e sapadores? É assim, nós, aqui lá está, a questão dos meios, tanto materiais como humanos, já é uma discussão para ter mais junto das autarquias e que temos seguramente cada corpo de bombeiros e de sapadores junto da sua autarquia. Nunca estamos nunca será, nunca é perfeito, não é? Mas eu não sei muito bem o que responder a esta pergunta porque lá está, isto incide na, por exemplo, eu faço para te dar um contexto, eu faço parte da 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 Comissão de Trabalhadores aqui na Câmara Municipal do Porto e nós temos vindo a lutar junto da Câmara Municipal e a sensibilizar os nossos decisores políticos de que de facto nós precisamos de mais bombeiros, de facto para a estrutura que nós temos nós precisamos de mais meios humanos para nós termos por exemplo a nossa a nossa formação a nossa formação de instrução em dia porque imagina no dia a dia de um bombeiro nós não estamos dentro do quartel à espera que os alarmes soem nós não estamos lá para ver televisão nós estamos continuamente a ter instrução sobre as várias matérias que nós temos que dominar desde desencarceramento em viaturas desde incêndios urbanos nós estamos constantemente a treinar porque nós temos que estar constantemente atualizados e ter estes conteúdos bem treinados na nossa cabeça para quando for preciso nós temos isso tudo mecanizado e nós ou conseguimos ter bombeiros a sair para as emergências ou conseguimos muitas vezes ter instrução às vezes estas duas coisas não estão aqui não conseguem acontecer ao mesmo tempo precisamente por essa falta de meios humanos mas isso é um problema que nós temos com as diferentes autarquias não tem a ver com a nossa luta agora do governo central o governo central centra-se nestes itens é na valorização salarial centra-se na idade de aposentação centra-se na necessidade que nós temos de portanto tirar o o aquela ajuda de custo da disponibilidade permanente e da penosidade e insalubridade e o subsídio de risco tirámos-la do nosso ordenado base que elas neste momento estão inseridas no nosso ordenado base e se nós separarmos do nosso ordenado base como elas estão neste momento dão-lhe uns euros uns míseros euros portanto a ideia é de retirá-las do nosso ordenado base a valorização sensorial a aposentação e possivelmente a uniformização de um horário de trabalho e uniformização das nossas fardas também será importante isso sim os meios humanos e materiais isso será com as câmaras municipais de um